Eu vim com a Monique, ela é a coreógrafa da Comissão de Frente, da Confint. Monique, como é que você faz para preparar essas crianças, deve ser no decorrer do ano, para toda a preparação? Muito ensaio, muita preparação física, treino. Elas se preparam durante o ano inteiro fazendo aula de balé e jazz para conseguir chegar aqui e fazer esse trabalho sem tanto esforço e a gente poder se dedicar 100%. Tem dois meses, até mais, que a gente está ensaiando. Primeiro, nós nos preparamos com o balé e jazz. Depois dos dois últimos meses que precedem o desfile, a gente começa a ensaia sem parar. A coreografia aí, então, diretamente para o desfile, para golfinhos. E aí a gente se prepara, ensaia todos os dias e vem. Qual é a sua formação? Minha formação é balé e jazz. Eu sou professora de balé, professora de jazz, balerina oriunda do Centro de Dança Rios, do Conservatório Brasileiro de Dança. Então, com bastante aula, bastante treino, com toda essa formação, eu danço desde os 9 anos. Eu me preparei a vida inteira para estar aqui, só porta-bandeira, há mais de 13 anos. Comecei também nas Mirins, no Mel do Futuro, e nunca mais parei, tanto como porta-bandeira, como professora de balé e jazz, com as crianças da comunidade. E, no caso, qual as exigências mínimas, né, para elas estarem aqui? Ah, dedicação e responsabilidade. É muito mais importante do que qualquer questão física ou de dança de talento. Mais importante é responsabilidade e dedicação. E qual a importância da dança na vida delas para o futuro, né? Toda, toda a importância do mundo, porque o tempo que elas estão dançando, elas não estão ociosas, o tempo que elas estão dançando, estão se dedicando, estão dando 100% do tempo delas para algo, para a cultura, para algo que é construtivo na vida delas. E nas Mirins, que é mais importante para o samba, depende das crianças para ter futuro. Para o samba ter futuro, tem que ter criança envolvida. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Eu que agradeço.